Eu acredito que ali, naquele ponto, 2011 pra cá, foi assim, foi um grande desafio. Por quê? Porque quando você deixa de ser uma afiliada, você precisa criar toda uma estratégia de conteúdo local, próprio, e depois com essa outra proposta, que é de expansão. Então, porque um dos desafios do livro aí é descobrir se a Rede Meio Norte está conseguindo produzir aquilo que ela se propôs desde o começo, que é a regionalização. Tem imagens aí, Karim, da Rede Meio Norte, dos apresentadores, dos programas, porque também a gente vê, né, ao longo desses anos, pra se cumprir esse projeto, uma evolução da comunicação também, não verbal, né, do visual, dos cenários. Além dos âncoras, que são verdadeiras referências sociais na nossa região. Exatamente. E o processo de regionalização, Raquel, ele se dá de duas formas. Pelo menos, até o momento, é claro que ele é muito maior, mas duas coisas ficam muito claras quando se vai trabalhar a regionalização. E aí eu me refiro ao empresário, aí eu quero citar aqui o desafio que é para o empresário, Paulo Guimarães e toda a sua equipe, promover isso. Vamos lá, primeiro é a regionalização da mídia. O que é a regionalização da mídia? É a expansão da estrutura televisiva para os lugares onde ela quer estar. Então, no São Luís, Parnaíba, Ceará, Roraima, enfim, esse é o grande desafio. Levar a estrutura também para os lugares. Ou fazer as parcerias devidas para que a estrutura esteja lá. Fazer os investimentos devidos. Exatamente. De aparatos tecnológicos, né, gente? Porque... Sim. E aí a gente vê... Esse é um dos processos. Um dos processos. O outro processo é a regionalização na mídia, que é fazer com que essas regiões onde a emissora está instalada... Sim. ...apareça na tela. Esse é outro grande desafio, que eu acho que ele ainda é um processo. Sim. Diariamente eu acho que vocês se desafiam aqui em tentar prestigiar cada lugar onde a Rede Meio Norte está presente. É verdade. Porque esse aí é o outro passo que a emissora tem que dar.